Com 14 quilômetros de costa, a cidade do Paulista é referência na conservação das tartarugas marinhas em Pernambuco. Nesta temporada, foram descobertos 20 ninhos, de onde saíram mais de 1.400 filhotes. A Prada em Seadinha, no bairro do Janga, foi o local de maior concentração dos ninhos. Nós viemos até aqui para conferir de perto o trabalho realizado para preservar esse berçário natural. Com a autorização do Centro Nacional de Conservação de Pesquisa de Tartarugas Marinhas, o Projeto Tamar, Paulista realiza o monitoramento das desovas e do nascimento dos animais. O Centro Tamar, na verdade, ligado ao ICMBio, é a instituição que autoriza o projeto de pesquisa de monitoramento e conservação das tartarugas marinhas aqui do município do Paulista, que vale ressaltar que é o primeiro município do Brasil a ser titulado esse projeto de pesquisa. Das cinco espécies encontradas no Brasil, quatro costumam frequentar esse litoral. São as espécies cabeçuda, oliva, verde e pente. A participação dos pescadores, banhistas e moradores é primordial para o acompanhamento do ciclo reprodutivo das tartarugas. A partir do momento que a gente identifica um local de desova, a gente sinaliza o local e pede a cooperação, a compreensão e o apoio de toda a comunidade para que não mexa. Então, assim, a gente tem um trabalho de engajamento muito grande com essas pessoas, com os banhistas, para que eles possam respeitar a sinalização dos ninhos das tartarugas. As tartarugas marinhas são cotidianamente ameaçadas por atividades humanas, como a poluição e a pesca. Violações aos ninhos ou capturas dos animais são crimes ambientais. Então, toda essa informação que a gente recebe sobre as desovas e encalhos são muito importantes na proteção. Então, porque a gente tem todos esses registros, né? E também, no caso das desovas, a gente vai proteger esses ninhos da predação e que tem algum impacto sobre eles. Estamos em uma área urbana, então a gente precisa proteger esses ninhos. E no caso dos encalhos também, no caso de uma tartaruga ferida, então a gente faz esse resgate para fazer a reabilitação da tartaruga também. Parceria entre as secretarias municipais de educação e executiva de meio ambiente tem gerado ações de conscientização, como a aula de campo que reuniu alunos do quinto ano da escola municipal Irmã Assunta. Eu aprendi que não devemos maltratar as tartarugas. Se vemos alguém fazendo algo de errado, devemos ligar para a placa da equipe e temos que proteger as tartarugas para que elas cheguem na água bem e com força. É muito importante a gente passar essas informações para as crianças, né? Para os jovens que vão ser multiplicadores também, como adultos, né? Levar isso para suas vidas, também na proteção do meio ambiente. Ao notar alguma tartaruga marinha desovando ou nascimento de filhotes, a população deve entrar em contato com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente pelo telefone ou WhatsApp.